E falando sobre a Yetubit, tem muitas questões aqui que estão se levantando sobre a Yetubit Exchange. Então, nós estamos, nesse momento, a preparar tudo para abrirmos o seed round da Yetubit Exchange. Então, ou seja, por não conseguirmos alcançar o soft cap do nosso ICO, e a Yetubit é um projeto mais complexo do que o projeto de NFTs, não na questão de desenvolvimento, mas sim do ponto de vista de compliance, é necessário que nós estejamos de acordo com os reguladores. Vocês sabem que eu não gosto disso, sabem que, para mim, livre mercado não pode ter governo, não pode ter esses intervenientes, né? E, segundo, está lá para o nosso bem, mas nós sabemos que isso está aí para atrasar o sistema. Mas, quando não, daqui é a nossa conversa. Então, nós vamos ter que estar de acordo com as leis de compliance, vamos ter que estar de acordo com as leis de compliance, e, para isso, nós vamos ter que levantar mais capital. Nós estamos, nesse momento, a preparar tudo, e, daqui a pouco, nós vamos anunciar para toda a comunidade. E, quem quiser, claro, participar como investidor da Yetubit, nós estamos abertos mais tarde. Vamos fazer um anúncio para o mesmo público, para toda a comunidade. Então, quem, depois, quiser participar e quiser ser ou investidor, ou, também, quiser entrar como acionista, claro que, para ser acionista, nós vamos estar a requerer um investimento um pouquinho mais elevado, mas, todo mundo, quiser ser acionista, basta ter um contato conosco. Então, vamos deixar mesmo tudo disponível, tudo disponível, publicamente, para todos quiserem participar, basta entrarem em contato conosco, e vamos marcar uma reunião para participar, para conversarmos como é que podem ser acionistas da Yetubit. Então, lembrando que a Yetubit foi recentemente, né, graduada na Founded Institute, Então, com isso, nós já estamos, assim, mais ou menos, habilitados para começarmos, já, para levantamento de capital. Então, todos vocês que estão aqui a nos acompanhar, depois, se quiserem, podem entrar para a Yetubit como investidores, e, também, se tiverem capital suficiente como acionistas, mais tarde, nós queremos mesmo que a comunidade, depois, participe na construção. Então, vamos lá.